Estiloso pelo jeito hoje, Vini fica travado aqui, sem saída, o Obo consegue pegar o Mirabate em cima do Rio enquanto o Arte mata o Obo A frente aqui hoje é concretizada pela equipe da Evil Genius, Vini vai chegando pela água Pode ser uma posição boa, só que ele já foi visto, sempre fazendo o plant Só temos Júlio e Cacerato, Cacerato não tem mais, muito menos o Júlio, certo que finaliza 1x0 para Evil Genius, Reiko Salve galera de boa, só uma que está fortalecendo o canal novamente e está com novidades incríveis para vocês Mais códigos para vocês tentarem a sorte e conseguirem tentar retirar a skin de graça Não esqueça de utilizar os 3 códigos da descrição e aproveitar o site completo Muitas skins de CSGO e variados jogos diferentes para vocês ganharem Caso não tenha certo item, você pode fazer a troca no próprio site e resgatá-lo, ou também vender se caso queira Tem vários modos de pagamento e depósito, você sendo prêmio no site também rapaziada, você terá diversos benefícios e mais vantagens Soma Case, primeiro link na descrição Voltamos a esse setup, voltamos a essa compra mais antiga, mais do método CSGO, porém vem se mostrando bem eficiente também né Reiko Tanto a Aug quanto a Kriegzinha, vem se mostrando aparentemente, alguns jogadores tem essa preferência Mas grande maioria ainda opta pelas famosas AK-47 e M4-4 Atch, avançar, avançar e matar o Wob e o Michio na banca do Cacerato Perfeita execução da equipe da Fúria Stannis Já vai pela queda Vai buscando ali e se repique pela liga Vai passando por cima da AK-47, o Cacerato consegue novamente o pezinho A vista à passagem do Stannis, dá outra informação A Fúria A equipe DG tem que ficar mais recuada O Watt tá lindo Jogando a desvantagem Stannis Law Dá novamente a smoke, atira o Watt de posição Watt vai queimando, faz barulho Mas consegue pegar a Stannis Law A C4 cai pro chão, tem informação da Fúria O trade aqui foi muito bom pra Fúria Apesar de ter morrido o Watt, consegue pegar a informação e onde está a C4 50 segundos Freeze Recupera a C4, tô com 40 segundos pra trabalhar Tem marcado da saída da liga como também pelo esgoto Cerc Complicado o round já pra equipe da IG Breeze Tenta pegar essa informação pela janela da liga O Cerc quer levar O Cerc quer levar o do cimento pra tentar fazer uma execução pro bomb site B Enquanto o bomb site A tá bem complicado A equipe da Fúria faz uma divisão entre os jogadores Pra tentar ocupar o máximo de espaço e informação Cerc 15 segundos, tá difícil pra IG O Breeze vai tentar fazer uma abertura aqui pelo sapão ainda Abre o cimento, tem informação Vini Bem posicionado, consegue levar o Breeze a 3 de kill É do Cerc, porém o tempo acaba 3 segundos pra ele, vai ter que correr Porém a trocação vai ser intensa com o Yuri Que não consegue trocar com o Cerc Arte Agora vamos de câmera, vamos de equipe ou não No cockpit O Yuri Um avanço Aos pouquinhos, porque eu acho que pega dois jogadores Arte consegue pegar o ovo Só sobrou um Cerc pra contar isso O jogador brasileiro é um jogador muito agressivo Como todo, já conhece Vini A jogadora vai ser em cima dele Informação, Vini Você vai levar o primeiro Você vai levar o segundo Vai indo pro terceiro Acaba dando muito dano no ovo Só que não consegue o abate Stanislaw Acaba pegando o Yuri Cacerato, também na marca Acessão E a AK-47 Não vai trocar com o Cacerato Leva o Breeze e o ovo Sobrou somente o Stanislaw Com a sua CZ Muito difícil agora ele recuperar Não tem C4 Na sua posse Vai tentar pegar alguém de escosta Tentar tirar mais algum armamento Pegar talvez algum sniper Que está ali nas mãos do Arte do Júnior Pra tentar valer um pouquinho a pena Não chegar tão quebrado pro próximo round Que já está bem difícil Pela sua economia do seu time 50 segundos Não sei se o Arte viu Acho que o Arte viu Não sei se o Arte viu E o time tá correndo aí Pelas mãos do Stanislaw Faz a passagem O Arte não viu em nenhum momento O Stanislaw passar Pode ser preocupante Ele ainda pode levar um jogador O timing tá sendo bastante interessante Pro Stanislaw Tem recuperação Júnior Ele que vai ser cobrado Vai ali no stepzinho da sua CZ Pra conseguir primeira parte Joga no HS em cima do Júnior Já tem informação em equipe da Fúria Sabe que o Stanislaw está somente de CZ Arte vai chegando logo depois Vai pra cima Reconhece onde é que estava a posição do Stanislaw Fúria 8 O jogador da equipe brasileira Júnior Abriu o pixel pela rua Arte na recuperação Vem da liga Tem informação de 1, 2, 3 Passa todo mundo Ele não consegue se concentrar Em todos os jogadores Júnior Vai pra cima Já do bris E o Júnior que faz Que coisa linda Que coisa maravilhosa O jogador do Eco Faz ali um no scope Pro cima do Obo Vai tentando enharar O último abate em cima do Stanislaw Que tá com a Aug Um minutinho pra trabalhar Não vai durar tudo isso O Stanislaw consegue matar o Júnior Vai pra cima Interessante pra equipe brasileira Chegar no mapa Que não foi de escolha Da sua Júnior mesmo O Sérgio não tá aí Levou o Stanislaw Só que faz a trocação Em cima do Arte Mishu Leva o Júnior Interessante já Os avanços da equipe Da Avion Que faz uma divisão Yuri Pode encontrar o Breeze Ainda na passagem do Cimento E o Breeze espera O avanço da equipe da Fúria Obo Vai a passagem Vai se juntando Com o Breeze Enquanto o Sérgio E o Mishu Que estavam lá Pelo fundo Já se Já voltaram Já fazem a ronda aqui Pelo mapa Pra tentar encontrar Outro jogador avançado E se Se aproximar Dos seus companheiros Breeze Faz abertura de pixel Tem um minutinho pra trabalhar Equipe da Fúria Parece que tem a cal Parece que tem a comunicação Que vai ser Com o Bombsite B Que acanha as granadas Vini não consegue os esparos Breeze consegue acanhar Em cima do Vini Yuri Vai esperando a passagem do Obo E aí o Obo O posto da C4 Vai ser concretizado Caso o Yuri Não consiga levar mais adversários Leva também o Breeze Yuri Yuri Cacerato ainda vivos 40 segundos pra trabalhar E Vigenesis Tem Mishu e Serk vivos O Mishu que está com a C4 Já foi abatido pelo Cacerato C4 vai pro chão Serk não recupera Tenta o spray Tenta o flick Com a sua AWP Nossa Scott Watt está na boa posição Pra pegar O Serk já consegue Primeiro abate Em cima Do jogador DG Júnior Chega depois Saca C4 Faz o plant 30 segundos C4 já vai pro chão Arte normalmente Agressivo Tem informação Também do Breeze Encontra mais um jogador Stanislaw é abatido pelo Yuri Smoke pra fazer a passagem Deixa aquela frestinha Pra encontrar algum jogador Tenta fazer um bom uso Da sua Galil Yuri Na contenção Pra não deixar Que o Watt Tome de costas C4 já vai sendo Gastando bastante tempo Vai explodir Em questão de segundos O Obo vai tentar O primeiro abate Então tentar tirar Um armamento Da equipe Da Fúria Sem muito sucesso Quem consegue É o Breeze Levando o Júnior Yuri logo após Leva o Breeze Então tem a 3d Aqui o Sobrossol Michu com sua Desert Eagle E colete 1 Ele que não se mostrou Muito presente Até então Aqui no mapa E só foi eu falar Claramente Michu consegue Ele é chamar Um que é Otem Em cima do Art Leva também O Yuri Ele que estava Com 9 abates Vai pra 11 Pode fazer mais um avanço Encontrar inclusive O Cacerato Cacerato inclusive Que já leva o Michu Obo Obo Tenta abertura Tenta o pique Pra cima do Vini Só que ele já tá Não marcado Seca Tenta o repique Não consegue Vini Mais um pra ele Faz abertura 1 e 15 Pra trabalhar A equipe da Fúria Breeze Não quer deixar passar Mata o Yuri Também Leva o Vini Breeze Olha o que faz Já um 3k Pra ele Posicionamento E mira Em dia do Breeze Levando também O Cancerato Temos Art Júnior ainda Vivos O Júnior está Com a 47 O Art Está com a sua Desert Eagle Temos Stanislaw E Breeze Vivo pela parte Da equipe Da EG Stanislaw inclusive Que encontra o Júnior De costas Consegue um ótimo Abate tirando Essa vantagem Da equipe da Fúria O Art Pode marotar Ele tá com a C4 Encontra uma com a 47 Tem uma smoke Pro bome também O jogador mais agressivo Da Fúria Chega a ser E é até interessante Fala que é o mais agressivo Da Fúria É o cara que dá a cara E é o único Vivo E restante Pra fazer Esse plant Da C4 Breeze Tem formação Retrovarado A smoke é boa Art Faz o plant Vai jogar na vantagem Vai ter que ir pra cima A equipe da EG Isso não é interessante Ele ficar Mas dessa vez Não encaixou nada Depois daquela smoke Aquele pessoal foi abrindo Foi sendo trocado Minha tá muito quente Vai fazendo a passagem Três jogadores da equipe da Fúria Tentando esperar essa molotov Tentando pegar pizza Tentando pegar informação O Ubo Não tem a sorte De fazer o primeiro abate O Júnior O timing Não ajudou ele Breeze faz a passagem Consegue o primeiro abate Também não ajuda o timing O cacerato Que foi Contido Pela passagem Mas ele consegue O abate em cima do Breeze O Vini consegue O abate em cima do Bichu Tá tudo igual Dois jogadores contra dois Temos Stanislaw e Serki Versus Cacerato e Vini Cacerato Com calma Com paciência Jogar junto Tá com a C4 Tá com a C4 O Vini Tá esperando chegar então Eles vão se juntar Cacerato e Vini Já estão perto Um do outro Cacerato tentou pegar Um pouco de espaço Pegar um pouco de informação Ali da passagem do cimento Viu que não tinha nenhum jogador Eles já vão recuando E parece que vão trocar De bomb site Parece que vão fazer A passagem pelo meio Sorte então Da fúria Que o Serki Foi fazer A cobertura Lá pelo céu Enquanto isso Eles vão passando E ganhando posição Aqui pro bomb site B Desculpa Bomb site A Vini 20 segundos Tem 18 Agora 17 Serki vai chegando Pode fazer o punch Da C4 Aos pouquinhos Vai ganhando espaço Vai aproveitando seu tempo Com 10 segundos Joga a C4 no chão Vini Vai jogar um pouco Na vantagem Agora a equipe da fúria Temos Serki E Stanislaw Ambos tem Ali Colete 2 Ambos tem defuse kit Tem uma algo No Stanislaw Tem uma AWP com o Serki E o Yuri consegue Primeira parte Leva o Stanis Enquanto o Serki Consegue matar o Cacerato Vai pro 1x1 Vai pro 1x1 O Vini vai pra cima Tem já o fake defuse Do Serki Mais um disparo Com a sua AWP Tenta o Flick e o Serki Tenta mais um fake Vai garantir no ponto O Serki joga maravilhosamente bem Com o Flick Maravilhoso Esse mapa da equipe da EG Tem que torcer Tem que empurrar Tem que dar sua energia positiva O Breeze já consegue levar o Art O Art A fúria já conta com isso A fúria já conta com isso O Yuri já foi buscar o Breeze O Yuri também leva o Michu Mostra sua presença Mostra o seu destaque Stanislaw Pode ir pra cima Não olhou pro canto O Yuri Tentou mais um spray O Cacerato consegue pegar o Stanislaw O Obo captura o Cacerato Temos Júnior e Vini O Obo consegue matar Cacerato e Júnior Sobrou somente o Vini vivo E parece que ele vai Conceder Ele vai dar a volta Ele tem um minuto Pra trabalhar o Vini Com calma Paciência E aos pouquinhos Ele consegue fazer o planta C4 E deixar na vantagem Porém Entretudo Todavia Temos Cerc e Obo Do outro lado Esperando ele fazer A abertura Com o Bomb Site B Se a equipe Deve o Genesis Demorar Pode ser interessante Aqui pro Vini Exato Ele fez uma rotação Mais longa também Pra não ser ouvido Tá fazendo a velocidade Pode se reposicionar Se conseguir Se ele conseguir um plant E dá tempo De se reposicionar Pode dar bom Pode surpreender ainda Só não tem muito utilitário Mas não precisa Agora vai ter que ser Na trocação mesmo Olha o Vini Olha onde já tá Ele já tá bem avançado Coloca C4 no chão O Vini Vai ter que jogar Na recuperação Vai ter que jogar Na emoção Vai ter que jogar Na habilidade Cerc Vai chegando Vai subindo pra lixeira Vini tá aqui pelo banco O timing vai ser Um fator decisivo Agora Pra equipe da Fúria Vini Aos pouquinhos Espera Vai marcando Pega a posição Pega a informação Vini Com 77 ali De ADR Vini Com seu colete 1 Já tem informação Da passagem Da equipe DG Vai pro defíso Cerc Vai pro defíso Cerc Vai dando a cara E o ovo Com o cego Abate 15 a 15 Tudo igual E teremos Pode marotar O Art vai cobrar A informação Abre o scope Quer passar pra cima De mim O Art já não deixou Pega o brise O Cerc consegue levar O Júlia Tenta no scope Tenta o kick scope Na verdade O Cerc Mesmo o cego Pra fazer a passagem Pela água Ele tá de scout Fica um pouco Mais complicado Júlia tá marotado Aqui na smoke Tem essa informação O Cerc não seguiu Mais um disparo Vai pra cima De todo mundo Tenta 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 Mas no final Não consegue Já havia a passagem Sabe qual é o bomb site 25 segundos Brise totalmente cego Só que também tava O Yuri Vini na trocação Leva o Brise Enquanto o Stansal Consegue matar o Vini Mais uma trocação Acontece com o Cacerato O Michu fica com mais um abate Temos Art Junior Versus o Michu Cerc Ovo Art faz a abertura Vai com essa WP mesmo Junior novamente Ambos não conseguem Seus abates Ovo Leva o Art Enquanto o Junior Consegue matar o Ovo A C4 vai pro chão Tem o Junior Viu Tá difícil Tá difícil Júnior Abriu o Pixel Porém o Michu Como a sua Ele que não queria Errar o disparo Mas acaba ali Emocionando um pouco E toma a Molotov Pra ficar esperto Michu Não perdoa Vini Fazendo um avanço Pelo banheiro Cerc Pode parar ali O avanço do Vini E o Time Que não tá ajudando O Junior Tá ajudando o Vini Tá ajudando o Vini O Vini pode marotar O Cerc Tá fazendo a passagem Foi pego ali Com grada na mão Ótima passagem do Vini Ótima agressividade Agora do Vini O Briz pode Deixar com essa experiência Um pouco desagradável É isso que ele faz A Molotov cai no banco Porém ele consegue Abate em cima do Vini 38 segundos Desculpa 30 segundos Arte Arte Júnior Versus Stanislaw Michu e Briz 20 segundos pra fúria O Arte tem que ir correndo Pro mob site Dois óbvios Pra fazer steak É difícil Tem que achar um riff No meio do caminho Teria que achar um riff No meio do caminho Pra facilitar um pouco a vida O Júnior já puxa Só desertigo Arte não quer saber Tem que ser na emoção O Júnior Chama no que é outra Júnior Chama no que é outra C4 vai pro chão Joga na vantagem Agora a equipe da fúria Você reposicionou pra longe Agora sim Essas duas alpes Podem ser boas Eles não tem smoke Tem uma defusa Só no Stanislaw Ah meu Deus Exatamente Calma brasileirinho Calma Tem dois defusos aqui O Júnior tira mais um Pega o Stanislaw Enquanto Tá difícil Pra equipe Da Evil Geniuses A fúria vai se recuperando Não tava fácil Ele estava com um setup De double alpe O Júnior chamou No que é outra Pra botar C4 no chão E pra acabar com esse round E é pra acabar com esse round Mais um ponto da fúria Segundo T Muita emoção Entre fúria e EG Isso detalhe né Detalhe você que tá chegando Esse é o primeiro mapa Primeiro mapa de fúria e EG O Arte consegue matar um O Cassato consegue também Yuri na trocação Também leva o Michu Tem um Júnior Yuri vindo Cai em cima da molotov Yuri aproveita Tem um somente O Sérgio Que vivo Ponto da fúria Pode ser bastante interessante Empurra o torcedor brasileiro Pro abuso E ponto da fúria Pra garantir De nove vezes jogadas Acabou ganhando Seis vezes E EG Não tem muita sorte Não tem a mesma sorte Então pode ser muito interessante Para o time brasileiro O Obo começa Quebrando Todo esse paradigma Já leva o Vini e o Yuri Desculpa O Vini e o Júnior Enquanto o Sérgio Chega logo depois Do CT Acaba ficando sem bala O Michu aproveita Que estava sem bala Seu companheiro Ajuda Levando o Arte Temos agora Cacerato e Yuri Essa 4 foi plantada Yuri na contenção Acaba levando já o Obo Tem mais um Tem o Cerque Não consegue Consegue Ali joga um feijão Cinha na cabeça do Cacerato Faz um ótimo HS Yuri já consegue Pegar dois Tentando defiso E o Yuri No 3K Na recuperação Tentando Vai tentar o clã Tinha no Stanislau Tem defiso e kit Ciba do Yuri Que faz um 4K Júnior vindo E Yuri Yuri não quer saber Da brincadeira Já leva o Stanislau Acaba quase pegando ainda O Obo Que vai recuperando Uma plantada C4 no chão Mais uma vantagem Da Fúria Já rolando Temos Obo e Michu Versus 3 jogadores Da Fúria E o Michu Já negou tudo Já falou Não quer saber Dessa brincadeira Tem uma Smoke Tem uma Desert Eagle E somente 4 de vida Falou a mesma calma Para o Obo Vamos guardar Esse colete 1 Detalhe para o colete 1 Do Michu Que também está Ali quase pela boca Quase pela metade Vamos guardar Então essas pistolas Segundo ponto Da Fúria Já conquistado Reiko É isso Conquista o ponto Mantenha armamento Em 3 players Ainda muito bom E o meta mudando Um pouquinho Antigamente Nós víamos No round forçado Comece O pessoal De ser jogando Para cima mesmo Para trabalhar A Fúria Tem uso do Cacerato Fazendo avanço Da banana O domínio da banana Já é da equipe Da Fúria Yuri Tendo agora O domínio do meio Serk Está na marcando Pode ser interessante Serk Consegue levar o Yuri A posição é boa Tinha dois jogadores Para tirar o Yuri De posição Cacerato Faz avanço O Obo está aqui Em cima do bomb site Bomb site B O Obo Pode pegar O passagem do Cacerato Não tem esse costume De olhar O Obo Consegue levar o primeiro Tem informação do segundo O Michu pode fazer Ali o avanço Junto Ele leva o Vini Enquanto o Júria Fica preocupado O Michu consegue matar Tanto o Júria Quanto o Vini Sobrou Agora o Arte Para contar Algum tipo de história Só que contra cinco Marcando mais equado Aqui pelo caixão Arte Já faz o avanço Tem informação Do Obo Fica cego Vai queimando Perde muita vida Interessante Essa flash da EG Para tirar um pouco Da vida Do Arte Enquanto o Cacerato Leva o Michu Cai muitas granadas A Molotov Não foi perfeitinha Ali no Obo Cacerato Não perdoa A mira Já está boa Está em dia Mata mais um Equipe da Flora Já vai se aproximando Muito do seu nono ponto Já faz o domínio Bombsite B EG parece não estar presente Aqui para defender Esse bombsite Faz a passagem Do presente A C4 Vai indo para o chão 7355608 Bomba plantada Temos Stannis, Breeze e Serc Vivos E eles não parecem Muito afim Muito presente De fazer essa contestação Desse bombsite Dessa C4 Tentar um clutch Ou um defuse Exatamente Por enquanto EG jogando na Inferno Significa eu guardo Estão guardando Todos os rounds Não tem domínio do mapa Ficam geralmente 2 ou 3 players vivos Para guardar Está bem complicado EG Não tem encaixado Muitos rounds Fazendo domínio banana Dessa vez Não brigaram por lá A fúria chegou Muito esperta Dominou o bombsite B O Cacerato fez uma abertura Muito boa O White estava abangado Mas o Cacerato não estava Entrou no momento certo EG não estava esperando Mais um roundzinho 9 já Um TR muito Muito bom Né, Doc? Exato Está encurralado De ambos os lados Feio o sanduíche Se movimentou muito bem Para dentro do apartamento Pode ter marotado Em cima dos jogadores Da fúria Yuri Realmente não tinha noção Da movimentação Do cerco Foi a batida Enquanto o Vini Faz a 3 de kill Consegue a trocação Michu Faz agora o bombsite O Vini Tinha informação A smoke foi muito boa Novamente Com a flash do Cacerato Consegue mais uma batida Em cima do Stanislaw Temos o Obo Para finalizar 50 segundos Já joga C4 No chão O Obo Vai tentar pegar Alguém da saída Da fúria Veremos se ele vai ter Sucesso com algum jogador Temos o Cacerato O Vini e o Cacerato Só com pouquíssima vida O Obo Aproveitou O de cima do Junior O Obo Tá com o colete 1 Tá só com a 47 Tem informação da C4 O Vini já tem também Noção de onde está o jogador Viu que ele ainda Tá pelo bombsite O Obo Consegue também levar o Vini Pode ser Cláudio Porém Cacerato Ih rapaz Artes de P90 Então você sabe O que vai acontecer Detalhe que o Obo Ih o Yuri O Yuri Pegou até que já conseguiu Matar o Breeze O Cerc Quebrou o Yuri Logo depois Vai pra cima Consegue matar o Stanislaw E mantém o meme vivo Temos o Cerc Do Kalfa WP Dá-lhe pouca de 12 Cerc Tem do Kickscope Em cima do Junior Que não consegue Molotov do Junior Pra inibir a passagem Do jogador O Cacerato ali na companhia dele A C4 já vai indo pro chão Michu Vai chegando aqui Pela área 2 Pode pegar a informação Do Cacerato Ninguém tá olhando Aqui pra biblioteca Cacerato Aqui pelo Olha o Obo Troca ali Acha a P90 Ele pensou Que era um armamento Diferente Ele não tava esperando Trocar uma 12 Por uma P90 Tenho certeza O Yuri Encontra o Michu Na trocação O que ele vai aprontar Nesse round Joga HE Ali pro avanço Do Art Júnior Essa Molotov Não foi muito interessante Eles vão rancorando Stanislaw Yuri Consegue pegar o Breeze Enquanto ele consegue Matar o Michu A smoke é interessante Porém quem fez aproveito Foi o Yuri Obo Do lado do Yuri Não tinha noção Não tinha informação O Art Só sobrou o Obo E tem esse conhecimento De onde está o Obo Tá pelo tapete ainda E se para o smoke passar Ele tá de AK-47 O Obo Que vem num mapa excepcional Tá ali com 21 abates Vim jogando muitíssimo bem Só que seu time Não tá encaixando a estratégia Não tá encaixando Ali os rounds O Obo Tem noção O Vini consegue Dar os primeiros danos nele Ele foi com 57 de vida Tem mais 50 segundos Mas é só questão de tempo Não é questão de espaço E o Obo consegue Pelo menos um pequeno espaço Levando o Cacerato Temos Júnior vivo E Arte vivos E foi o Júnior Que veio jogar na habilidade Só que você vai jogar na habilidade Contra jogadores agressivos Tipo o Vini O Arte Já consegue levar dois jogadores Agora tem o Arte Pra acabar com toda a esperança Daí meu Gênesis É match Parece que a Fúria Tá jogando aqui Na mera formalidade já Respeitando claro O adversário Mas faz pezinho Joga agressivo Procura informação O Arte já consegue Pelo primeiro Já leva o Stanislaw Tenta Inibir o máximo possível De informação dos seus adversários Cerque Tenta aqui contribuir Com a passagem do Obo O Júnior já leva o Obo Inclusive que é passando Ô Júnior Pra tentar pegar o próximo É o Cerque Que tira ali a visão Pela Nossa Pela Smoke O Michu chamou do que outro Pelo menos tivemos um Vini Lança mais um Smoke Um minutinho pra trabalhar a EG Vini novamente Um minutinho Vai ali contribuindo Deixando um pouco Da expectativa da equipe DG Faz um quadrado pela Smoke Tenta encontrar um bom adversário Vai encontrar os dois jogadores E é pra acabar tudo Vini Levando o Michu Cerque E a Fúria Pra passar Tira Evil Gênesis De campo A equipe brasileira da Fúria Passa no 16x6 Faz 2x0 Em cima da EG É rico É E aí